Após a grande vitória, o Carnotauro passou a ser respeitado por todos os dinossauros. Garotos, eu não sei se o papai que não tá enxergando muito bem, mas tem alguma coisa lá na praia. Opa galera, tudo bom? O que que aconteceu? E vocês podem nos ajudar a encontrar um local que a gente possa viver em paz? Tá bom, tá decidido. Eu vou ajudar os dois. Ai, ai cara, a gente nem caia com esse território direito. Ai, já perdeu um cara! Ai, estamos sendo atacados! A tentativa de os ajudar, o Carnotauro papai se envolveu com um animal, uma espécie rara que é psicótica e louca. O Batalhas que não vê, ninguém pela mente, só sai atacando tudo e todos. Uma batalha feroz se inicia, os dois estão feridos, mas nenhum está cedendo ao outro. Ai, o papai foi derrotado.